Menina carinhosa brincando com a sua janinha Aí não perdi tempo pra eu ficar su... Putei a janinha dela pra brincar com o meu... Fala, fala galera! Meu nome é Rádio Prey Galera Primeiramente quero pedir desculpa pra vocês Porque eu fiquei um tempo aí sem postar vídeos no canal Nubes Game TV Em função de eu estar fazendo outras atividades, né? Entre outras, né? Eu tava aumentando aqui a minha Gamer Score aqui na Xbox E na época, né? No dia 19 de 6 de 2016 Eu tinha uns 15 mil de Game Score Certo? 15 mil E de lá pra cá a gente alcançou mais 15 mil Chegando a 30.731 de Game Score Galera, é o seguinte Eu tô muito satisfeito com o resultado A gente tá fazendo de tudo pra aumentar isso aí Né? E eu tô muito satisfeito Muito alegre com tudo isso que tá acontecendo Aí tá a minha Gamer Tag, né? É Rádio Pro MK, né? E se vocês quiserem me adicionar aí pra gente bater um papo e tal Fiquem à vontade Galera, eu só queria dar essa informação aí pra vocês Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos É isso aí, valeu, falou E tchau!